Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Guys, assim como o ano passado, eu postei no dia 31, esse ano eu postei no dia 30, mas Enfim, é um vídeo, né? Com compilado aí, os meus melhores drops nesse ano de 2021 Teve muita coisa boa, tá ligado? Teve luva de 8 mil reais, adesivo caro, adesivo dourado Também é caro, né? Mas, enfim Faca, que era pra ser tal faca, mas na hora que eu retirei, eu descobri que tinha paterna errada Enfim, muita coisa top que aconteceu esse ano Então eu vou estar mostrando aí pra vocês um compilado dos melhores drops meus em 2021 E espero que em 2022 os drops sejam melhores lá, né? Rapidinho só, não pulem essa parte Quem tá vendo esse vídeo gosta de skins e tem muita gente que ainda não sabe que o sorteio de dezembro é um sorteio especial Tô sorteando nesse mês de dezembro, resumidamente Uma WP Dragon Lore, de mais ou menos aí 18 mil reais E três Butterflies, uma Doppler, uma Freehand e uma Autotronica Cada uma aí uns 8 mil reais É um sorteio exclusivo pra quem utilizar meu cupom lá no csgo.net O cupom não é mais DOG O cupom agora é SAFIRA Então utiliza o cupom SAFIRA Mano, se você puder depositar um real Deposita o real, não tem problema Prende o formulário, tá na descrição O sorteio exclusivo vai pro mês de dezembro Então, mano, hoje é dia 30 Usa logo o cupom SAFIRA se você ainda não utilizou E prende o formulário porque é um sorteio que, mano Uma Dragon Lore e três Butterflies Um sorteio pra mudar vidas Teste skins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de csgo Ah, meu Deus do céu Tô mudando volta Tô mudando volta Volta e não sai do meu lugar, velho Passa, 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 passa Boa, tio What the hell, parceiro? Fez a última caixa Mas e aquilo, rapaziada Nunca vem na última Broken Thing, né? A última caixa lançada no CS Tá quanto? Tá 4,69 Fala porque sei Mano! Meu Deus! Meu Deus! Eu não acredito Eu não acredito Que da hora Que quebrou, velho Eu nunca vi essa cena na minha vida, porra Também nunca vi, mano Você já viu o cinto e o cuzão? Não, eu já vi isso Mas eu nunca vi na última, porra 5 Às vezes, 5 é o número da sorte Pode ser que seja Não sei Hum, não sei Talvez Vai aqui Vai aqui Chupa! 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 Chupa, caramba! É nóis, porra! 5 é o número da sorte, porra! Eu não acredito nisso, mano 5 é o número da sorte, caralho Puta que pariu, mano Sai que é caldo, cachorro Vai 10 caixas da minha Agora A sua caixa tá da hora, Ria Tá, mano Depois que ela foi atualizada Ela tá zica Mas ela só que você falou Deu merda Não, nem WTF! WTF! Que isso, Rian? Mano! Mano, você não tinha visto, velho Mano Smith! Mano do céu! Mano do céu, velho Eu não vi Ela tava ali em cima, mano Beleza Beleza Ele se ferrou, por enquanto Só Nada Ganhou 3 Tec9 de nada De bosta Filha da mãe! Meu Deus! Mentira! 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 Que isso, mano? Que que isso, Rian? 0.008 É mentira Não é mentira Pode olhar meu inventário 311 Ganhou uma descarga elétrica Que que dá pra trocar isso aqui? Eu não quero uma descarga elétrica Eu não quero essa alpe Vou trocar por uma Bowie Doctor É isso Bowie Doctor Tá safe, tá ligado? Querendo ou não É uma skin Não é uma skin que eu vou usar Jogar, mas Vou vender a brincaixa Fazer alguma coisa Só esperar, ó Entregar agora Chegou! Vamos ver Deixa eu carregar Deixa eu carregar Ah, não Como assim, velho? What the fuck, tio? É mentira Que porra é essa, maluco? Ah, não Tá de brincadeira Que porra é essa, maluco? Mano 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 Tio Tio Que porra é essa, mano? Uh Meu Deus do céu Meu Deus do céu É mentira Essa porra Cadê ela, tio? Mais novos Aqui Meu Deus do céu Google site Nossa senhora 0.00 Meu pai amado Fazer uma Diferenciada Logo Molusco Dez vezes Olha a Fire Serpent do pai Olha a Fire Serpent do pai Confia, bebê Mano 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 Do céu Rápida, né? Cada dez é uma rápida Outra roxinha Sacode, ó Sacode bem e para Mano Ah não A luvinha A luvinha é da hora Vai, tipo É a luvinha mais bonita do game? Não É uma luvinha, digamos Taerun Não é uma luvinha Taerun Só que, mano É uma luvinha, tá ligado? Céu Meu céu quase veio Ó Fair God Dourado Passou aqui o É, bebê Confia Tem que Tem que Acreditar E é de quem? É do Críncio É do Críncio Fudeitado God 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 Mais um Mano Não tamo mal Mano Ah Finalmente Acabou essa Porra, velho Eu falei, velho Tá, mano Finalmente Acabou essa Merda, mano Foda Caralho É isso, porra No vídeo que eu ganho Uma Classic Knife Tipo, abrir 200 caixas O game ainda Tipo Mano Ah Mano Nossa Fio de testes Mas com float Bom pra caralho Fio de testes Só que com float Bom pra caralho Mano Pode Não sou a zica Você não é a zica Cê é louco, parça Obrigado pela semelhança A meus parceiros Que nós temos Pela alma Esse mundo é pequeno E nada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Só pelo som? Só pelo som Esse daí Mano Mano Que que é isso Faca merda Mas é isso Que que é isso Mano Só falta a teoria Cair por terra Mas não Pano do céu Factory new papai Esquita Ah maluco Já vou equipar aqui Com uns bagulho verde Nossa que bagulho Sem sentido E é isso Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Aqui em 2022 Temos drops Ainda melhores Prometo esse ano E gravar muito vídeo Muito vídeo memo Abrindo principalmente Caixas da Valve Que eu sei que vocês adoram E é isso Espero que vocês tenham gostado Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Qual é o 337 Falou Tchau 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 Tchau